Senhor comandante, me permita, eu quero relatar uma experiência que tive e tem a ver com a marinha no final. Sem tecnologia não temos soberania. Fiz uma viagem reservada a São Paulo há pouco tempo e fui na Universidade de Mackenzie, de lá o MacGref, que é pesquisa sobre grafeno. Tendo em vista as qualidades desse matrão que nós temos em abundância no Brasil, em especial no lado do Ribeira, região mais pobre de São Paulo, um grama de grafeno cobra um campo de futebol, é um material biplano, um fio de grafeno é 200 vezes mais resistente que um fio de aço. Hoje, esse polverismo no mundo afora, há moreiras com grafeno, de modo que a seda já sai com grafeno ali. Estão lá em Minência e conseguirem uma superbateria, que ela seria recarregada em poucas segundas. Você imagina a revolução da indústria automobilística, de carro movido a energia elétrica. E daí, aquela curiosidade nossa de militar, eu, capitão, está sempre tangenciando ali, muitas vezes aquelas pessoas que estão no foco da discussão da matéria, eu perguntei sobre pesquisa na indústria bélica. Só duas, para a gente não ir muito longe aqui. Com grafeno, podemos blindar viaturas. É quase que fosse uma pintura. Coletes à prova de bala. A mesma coisa, esse uniforme de V. Exª, poderia ser à prova de bala. E lá, de forma meio reservada, mas não teve reserva da ciência, eu não falaria aqui, né? Entre outras coisas, a projeção para os próximos 10 anos é a indústria de grafeno movimentar no mundo 1 trilhão de dólares. Eu sei que se o caso de V. Exª tivesse o apoio, como alguns políticos dizem, principalmente contando a oposição, a Marinha estaria nessa pesquisa, porque isso é muito mais do que apenas material bélico. Isso é independência no país. Isso é economia. E os papas de economia no Brasil sempre acham que mexer na taxa de juros é o suficiente para o Brasil ir para a frente. Então, essa é a constatação, se o senhor quiser ter seu comentário. Algumas comitivas de militares já passaram por lá. Agora, o que me surpreendeu muito meus colegas brasileiros que estão aqui. Eu passei, dei uma esbordada pelo alojamento de pesquisadores. A maioria são de outros países. Ou seja, nós não investimos naquilo que nós temos aqui. Que pode ser, sim, a nossa independência econômica, juntamente com o Niobe. O pessoal me critica isso, que eu só falo isso. Não é só falo isso. Isso é independência. De qualquer país, se tivesse 1% do que nós temos aqui, nós somos simplesmente relegados a outro plano. E parece que o problema nosso é sempre de algum grupo se perpetuar no poder. E como notícia triste, né, tem de vista as minhas andanças pelo Brasil. Umas de forma aberta e outras de forma reservada. Acaba de ser notificado pelo TSE, o propaganda eleitoral antecipada. Conhecer o Brasil não é isso. Agora, temos que ter, nós parlamentares aqui, coragem para buscar soluções para os graves problemas que nós temos. E essa riqueza mineral, apesar do deputado Nelson, há poucos dias, a vossa excelência ouviu, como eu, todo o Brasil ouviu, lamentavelmente, uma autoridade da República, do Senado, negociando o seu prestígio para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce por 40 milhões de reais. Ou seja, essa é a nossa política estratégica mineral. É triste, mas nós temos esperança e fé em Deus que podemos mudar isso brevemente. Obrigado, senhor comandante. Legenda Adriana Zanotto